e salve rapaziada mais um vídeo aqui do canal Tônio dos Culeiros tá mostrando para vocês aqui a preciosa esse som aqui esse meu raidinho aqui tá tocando aqui para é o mesmo canto do meu papo capim para ver se ela apronta já que o meu papo capim não tá cantando firme tá cantando pouco comecei a fazer isso ontem colocar esse esse raidinho aí e tá mostrando para vocês aqui a evolução e olha o ninho pessoal de cisco ela tá pegando vocês podem ver aqui no fundo da gaiola aqui ó tem alguns ciscos que ela tem derrubado e o ninho que tem um sisalzinho aqui para ela tá puxando e o ninho tá tá ficando feitinho tá fazendo beleza tô fornecendo o protovite ela também uma gota só e tô colocando só dois dias dois dias sim dois dias não beleza e ela tá aqui tá cantando bastante chamando bastante também e como você vê tá aprontando o ninho vamos ver aí se quem sabe assim ela vem aprontar eu baixei coloquei esse vídeo aqui esse vídeo aqui esse áudio esse vídeo transformei em áudio e coloquei aqui nesse radinho aqui que é o mesmo canto do meu papo capim assim quando ele começar a voltar ó ó esse canto agora foi ele que respondeu aqui atrás eu vou mostrar para vocês aqui ele tá aqui ó botei ele aqui pra ele tomar um só ó tá ele ali no voadorzão dele fornecendo o protovite também ó tá até tomando agora uma gotinha também antes de ontem ontem não coloquei acabei de colocar agora tá ali tomando um pouquinho aqui nesse outro bebedouro aqui é mileto e ó fazer com ele toma bastante água beleza isso é bom que vem aprontar ele também é um complexo vitamínico muito bom tá ali tá ali as sementes coloquei ontem só essa tá no porta-sementeiras vou tá comprando alguns só tá comprando uns quatro para mim colocar nessa gaiola e mais dois para a fêmea beleza vamos mostrar o o velhinho aqui mais de perto beleza tá aqui o bicho no seu seu aparta a plaquinha aqui ó a plaquinha eu mesmo que fiz eu mesmo faço sei que a sua já deixa nos comentários aí que a gente entra em contato aí para tá 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 confeccionando beleza pessoal então é isso aí o pessoal essa câmera ela sai muito às vezes ela sai muito desfoque porque eu é com o celular beleza essa compreensão de vocês e eu tô tá colocando aqui para ele banheira não sei se ele vai tomar banho mas vamos colocar aí e aí ele tá aí o seu voador voador 90 cm tá aí tá voltando a cantar tá cantando um pouco mas tá cantando beleza pessoal e a fêmea fica aqui mas focada no canto aqui ó a fêmea é muito muito mais preciosa é muito boa essa fêmea canta bastante chama bastante olhou perigoso fiquei então é isso aí pessoal mostrar um pouquinho de vocês aqui ó finalizaram com mais um manejo que eu passo aí o que eu faço aí fica a dica aí para vocês também beleza além de estar estimulando ela aqui ó pessoal você pode ver que ela já tá bem quietinha centrada no canto com papelão beleza é um canto nítido um canto bem nítido as notas bem bem Claras E além de Ela tá ouvindo aqui Além dela tá ouvindo aqui O macho tá lá do outro lado Pra responder Já tá trocando o canto Beleza? Então é isso aí pessoal Beleza? Então é isso aí pessoal Gostado do vídeo Deixa aquele like aí pra estar fortalecendo Tá vendo o vídeo pela primeira vez Já se inscreve no canal Beleza? Ativa o sininho das notificações Pra estar recebendo os novos vídeos Se gostou do vídeo pessoal Quer receber Notificações dos Novos vídeos Não deixe de dar o like pessoal Porque O Youtube Ele Só manda As notificações de De novos vídeos Pra quem costuma deixar o like Beleza? Porque aí você tá mostrando Que gostou do conteúdo Que quer estar recebendo Mais vídeos Beleza? Se você não Não deixar o like Eles É Imediatamente eles vão Saber que você não tá gostando do vídeo E não quer receber mais Então não vai mandar Beleza? Então é isso aí pessoal Mais um Pequeno vídeo aí E tamo junto É nóis Família Tôndos Culeiro Tchau Tchau Tchau